Cláudia, Sky Michael, 450, hein, Dennis? 450, né, agora, né? Não pode me cagar no pau, hein, Dennis. 4-0, não encostou no chão. Vamos manter assim. Vamos manter assim. É de andar de moto é bom pra caralho. Eu amo. Eu gosto. Vai virar o jogo em cima do Fluminense. Da Série A em 2003. Os caras, meu Deus do céu, o que você quer fazer mais, cara? Ai, se eu foder aqui, pessoal, puta que pariu. Música Pra você que quer vender sua inscrição, seu curso De maneira prática e organizada Fica aqui a dica Gol Panda Música 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 Comprida, então botei no mais baixo O freio traseiro no mais baixo que dá Ainda fica um pouquinho alto pra mim Mas pode ser um pouco de costume Botei isso na moto, eu não acelerei Mas assim, eu gosto de moto mais responsiva Tá com chip original, não tá o branco O branco deixa mais fina Porém nesse momento é bom Porque uma moto mais dócil vai melhor E eu percebi que eu caso melhor Que a tocada 450 Foram meus últimos, deixa eu ver 2007 Ah, 2014 7 anos foram só de 450 Então desde a seleção de marcha Eu casei melhor E eu tô bem mais pesado, eu tô com 87kg agora E isso Na 250 ela pesa Então a 250 eu gosto porque eu acelero mais Mas a 450 Eu gosto da tocada dela também E eu tenho habilidade pra andar com ela Então por que eu peguei a 450 Eu já falei isso em outros vídeos, mas se vocês perguntaram eu vou responder de novo Eu ia fazer o brasileiro Da MX3 esse ano inteiro Porém, deu aquele acidente lá Que eu machuquei meu punho, como eu disse E a lesão em cima é de lesão Eu já operei todos os ligamentos Então tô com uma tendininha até 5 meses E eu senti agora andando, como eu falei Então eu já tinha pedido essa 450 Aí até tentei trocar de novo pra 250 Mas já tinha saído de Manaus as motos Então é o que é Então por isso que eu tô andando de 450 Mas gostei, foi boa a primeira andada Foi positivo Achei que ia sentir mais os braços, ia travar Como foi quando eu tava andando 250 Não pegou nada até braço Só perdi a circulação na mão do punho machucado Pode ser um pouco de acostumar também Mas foi bem positiva Então as curvas conseguem encaixar relativamente bem Como é que tava? Mais ou menos, Denis? Não, não, legal Eu soltinho, né? Não tava forçando, né? Não, tava forçando, soltando as marchas ali E legalzinho Mas o que você achou, comporando Nessa primeira andada com a 250 Não, é que a 250 não adianta Ela aparece mais porque o giro vem mais lá em alto Então... É, e no final tava treinando Né? E daí, daí, então Parece que a 250 dá mais Mas tava andando legal Mas é isso aí Então o Denis vai andar um pouquinho agora O Brutão vai dar uma... Na moto ali Pau, né, Denis? Que que eu fiz na moto, rapaziada? Baixei a pedaleira O Brutão colocou a pedaleira 250 Então eu gosto do freio um pouquinho mais baixo Mas pode ser um pouquinho de costume Mas já tá meio no talo aqui Eu virei o adaptador aqui, ó Coloquei o adaptador no furo da frente E o adaptador virado pra trás Certo? Então o guidão Pra mim, eu gosto bem na... Na linha da bengala, ó O Brutão deixou no esquema Os manetes do meio pra baixo Tá vendo, ó Mota alinhada O manete tá meio... Um pouquinho pra baixo E eu não gosto deles muito distante do dedo Muito alto, né? Então eu deixo bem próximo E é isso aí Só acelerar um pouquinho mais Detalhe legal, rapaziada Que a suspensão vem com o tratamento da kit A Da suspensão de kit A Então ela já vem com esse tratamento Eles chamam de kashima coating Que é um tratamento que chama kashima Desenvolvido no Japão Então o que muda é isso? A suspensão, ela desliza mais fácil Então fica melhor Nessas trepidações Ela escorre melhor A suspensão kit A mesmo Tem até nos tubos internos isso Dênis Carmichael 450, hein, Dênis? 450, né? Agora, né? Não pode me cagar no pau, hein, Dênis Falta o zero Não encostou no chão Vamos manter assim Vamos manter assim Vai levar pro hospital, Bruce? Vai me empurrar tudo aqui Vai dar o CVC pro meu O que tempo você acha que deu, Dênis? Cara, se deu uns 10 minutos Foi muito Eu acho que não deu 10 Eu não marquei Mas daí, qual que foi a primeira? Cara, eu preferi 450 Porque 450 é muito mais fácil, cara É só se dar uma encostadinha no acelerador O acelerador já te ajudou Já te botou pra frente Já veio Mas gostei, Dênis Você não deu nenhuma emoção Em momento nenhum Fiquei com medo aqui Que bom Não, só o tempo todo Só o tempo todo Não, mas foi beleza, né? Foi, foi Show de bola Você entrou na primeira volta Já pulando as mesas, né? Claro, né? E aí, Bruce Lembra que você matou na pista de cima Lá, caiu dentro da valeta? No próximo treino Três meses depois Vou pular o triplo Você tá entendendo? Eu ainda vi, né? Tu não caiu na cor nele, né? Mas quando dá a mão, joga pra trás Quanto não vale andar uma 450 2022, no domingo, assim, né, Bruce? Vale um almoço, né? Claro Vale um almoço, né? Ele anda meio mão de vaca, sabe? Rafa 2 Já foi melhor Já foi melhor Crise, né? Não Crise, né? Mas você sabe que ele tem aquele cartão Sodexo, né? Que aceitaram bater o grill, né, Bruce? Tá sabendo, né? Tá sabendo, né? É hoje? É hoje? É hoje, Bruce? Ah, já, já Dá tempo, dá tempo? Vale, Dennis Vale, Dennis Dá tempo? 10 horas 10 horas E aí, diz que é amigo do dono ainda, né? Pô, melhora ainda, cara Que não faz um desconto pra nós Melhora ainda Não faz Não faz Não faz Quanto mais, mano, né? Dá ideia Gostou, Dennis? Demais Cara, a suspensão é um tesão Pra mim Sim Porra Motinho animal, cara Nem um susto? Nem um sustinho, cara É Cara, é muito mais fácil, cara É a hora que você coloca ali Você tem muito mais motor ali na face Faz a propaganda da Zanga Motos aí, então Cara, a Zanga Motos aí, tá de parabéns Fizeram a Cava Zaquinha Cava Zaque 450, 150 E aí, Cava Zanga lá Só lá Onde comprou a tua? Onde comprou a tua, Rafa? Eu comprei em Curitiba mesmo Não sabia, né? Na verdade, eu não sabia Eu segui meu vídeo Fui lá, liguei pros caras Ah Manda eles chamarem Não tinha moto Não tinha moto É, isso é verdade Eu pensei pra esperar Eu espero aqui, né? Não, a moto tá em falta Tá em falta mesmo É isso aí, Dennis Vamos manter a senha até o final do dia Dá pra dar mais uma bateria ainda Que nós temos que ir embora Isso mesmo Não, a moto tá em falta 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.